Já choveu Já houve tanto que passou Que o mundo também se cansou E tudo o que era bom Desapareceu, já partiu E o que era de ontem terminou E tudo aquilo que sobrou Não chega a atenuar O meu fastio já é tarde Para chorar o que se perdeu E se até o herói se deu Ao arde o louco verde Para mais Perdi o fio à equação Tornei-me na sububtração De soma de tantos tu tais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já é tarde Para jurar o que se perdeu E se até o herói cedeu Há ordem do covarde Já choveu Já houve tanto o que passou E tudo aquilo que sobrou Já nem chega a ser meu Já nem cheio a ser eu Já nem cheio a ser eu